A roda de perguntas aconteceu no Salão Nobre do Claretiano Centro Universitário de Batatais. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, respondeu os questionamentos de jornalistas da região, além de autoridades representantes do município. A conversa girou em torno da produção da Coronavac pelo Laboratório Paulista, que aguarda a Anvisa avaliar os estudos realizados e liberar a produção da vacina. Essas vacinas não serão registradas como qualquer outra vacina. Elas serão autorizadas para uso emergencial. Diante da pandemia, eu preciso da vacina. A Anvisa está trabalhando com o Butantan na revisão desses documentos. Nesse sentido, ela tem que garantir que a vacina seja segura e que tenha uma eficácia suficiente para justificar a sua aplicação. O diretor disse ainda que o Instituto Butantan está preparado para atender a demanda de 100 milhões de doses da Coronavac solicitadas pelo Ministério da Saúde durante o ano, além do Plano Paulista de Imunização, que prevê a produção de outras 40 milhões. Nesse momento, nós já temos 6 milhões de doses prontas, temos mais 3 milhões de doses em processo, ou seja, já produzidas, mas aguardando a liberação. Então, para janeiro serão 6 milhões, para começo de fevereiro, mais 3 milhões e meio adicional, e aí depois, progressivamente, até atingir 46 milhões de doses em abril. Vamos entregar ao Ministério 46 milhões de doses em abril, e ainda existe a opção do Ministério adquirir mais 54 milhões de doses. Bem perto do Brasil completar um ano de pandemia, os números de casos da Covid-19 voltam a subir, e a situação pode ficar ainda mais alarmante. A expectativa está toda depositada na vacina, que começa a ser distribuída no estado de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Porém, de acordo com o Instituto, ainda é muito cedo para se calcular qual é a eficiência de qualquer vacina sobre a pandemia, ou seja, na contenção do vírus. Por isso, até o mês de maio, o período é de observação. À medida que fomos usando, que fomos vacinando as pessoas, nós vamos ver o que acontece com a pandemia. Se a pandemia vai diminuindo naturalmente, se o número de casos também acompanha a vacinação, se vai existir a chamada imunidade de rebanho, se você vai ter um grande número de pessoas imunizadas na população, que são absolutamente insensíveis ao vírus. Podem até ter a presença do vírus, mas não vão ter absolutamente nada. Então, tudo isso ainda está para ser determinado. Pelo plano de vacinação do governo de São Paulo, os primeiros a receberem a imunização são aqueles que fazem parte do grupo de risco, os idosos e os profissionais da saúde. Apesar dos estudos mostrarem que a faixa etária que mais contamina e possivelmente transmite o vírus, ser a ativa. Nós temos que proteger, primeiro, contra a doença, as populações vulneráveis, porque elas não têm as formas graves da doença. No segundo momento, nós vamos vacinar um grande contingente da população para aí sim saber se haverá redução da circulação do vírus. Nesse momento, não sabemos. Então, a vacina não é para impedir a circulação, é para impedir a doença. Dimas Tadeu Covas é casado com a biomédica Cláudia Covas e tem dois filhos. É pesquisador, professor e hematologista. Ele e sua família têm uma relação muito estreita com o município de Batatais, inclusive com o Colégio São José e o Claretiano Centro Universitário. E, por isso, recebeu uma homenagem dos padres claretianos. Estou aqui na minha terra, na instituição respeitadíssima, que é o Centro Universitário Claretiano. E sou vizinho do Centro Claretiano, a minha residência permanente é aqui na mesma rua. Meus filhos estudaram aqui no Colégio São José. Hoje ele não falou tanto da razão, mas ele falou pelo coração, sem puxar política ou nada. Ele fala ciência e o cuidado que nós devemos ter para nós e o cuidado do outro para voltarmos logo às nossas atividades.